Uhul, 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 uhul Viano SJRV, Meijin, São João de Verite, terra da putaria, né? E aí, qual vai ser? A manada vai descer E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Tu vai chupar, tu vai chupar ou vai lamper? E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper? E aí, qual vai ser? Tu vai chupar, tu vai lamper? Novinha fica de 4, fica de 4, fica de 4 Por socato a xereca até o dia amanhecer Novinha fica de 4 que hoje eu vou te cober Por socato a xereca até o dia amanhecer Ela gosta muito de sarra na minha Glock Caralho, calma aí Ela gosta muito de sarra na minha Glock Com a buceta rasgando o short Com a buceta rasgando o short Com a buceta rasgando o short Ela sai da zona sul e dá perdido na mãe dela Sai da zona sul e dá perdido na mãe dela Ela esfrega a xereca na ponta da peça Ela esfrega a xereca na ponta da peça Ela esfrega a xereca na ponta da peça Ela some toda vez que o dolinho leva ela Biana SJM Made in São João de Verite Terra da putaria, né? E aí? Qual vai ser? A manada vai descer E aí? Qual vai ser? E aí? Qual vai ser? Tu vai chupar ou vai chupar ou vai lamper? E aí? Qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper? E aí? Qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper? Novinha fica de 4, fica de 4, fica de 4 Vou socar tua xereca até o dia amanhecer Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cober Vou socar tua xereca até o dia amanhecer Ela gosta muito de sarra na minha Glock Caralho, calma aí Ela gosta muito de sarra na minha Glock Com a buceta rasgando o short Com a buceta rasgando o short Com a buceta rasgando o short Ela sai da zona sul e dá perdido na mãe dela Sai da zona sul e dá perdido na mãe dela Ela esfrega xereca na ponta da peça Ela esfrega xereca na ponta da peça Ela some toda vez que o dolinho leva ela